Olá! Nesta videoaula vamos falar dos diferentes sinais de pontuação. Vamos sair do ponto final, do ponto de interrogação, de exclamação, dos dois pontos e também da travessão. Vamos entender juntos, neste vídeo, a função de cada um destes sinais de pontuação. Vamos lá? Você já deve ter visto estes sinais por aí, não é mesmo? Os sinais de pontuação são bem importantes na hora que estamos escrevendo ou lendo algum texto. Devemos ficar sempre atentos a eles. Se uma pessoa na rua nos pergunta que horas são, por exemplo, fica fácil de percebermos que é uma pergunta pelo tom de voz dela, pela entonação. Mas em um texto deveríamos usar um sinal de pontuação, o ponto de interrogação. No dia a dia usamos a entonação para fazer perguntas, demonstrar surpresa, alegria, enquanto que em um texto precisamos utilizar as pontuações, e é por isso que os sinais são tão importantes. Para este vídeo eu escolhi alguns trechos de Alice no País das Maravilhas para usarmos de exemplo. Em cada um dos textos temos alguns sinais de pontuação. Vamos lê-los e entendê-los um por um. O ponto final é um sinal de pontuação usado para finalizar uma frase, como o nome mesmo diz. Quando uma frase termina, devemos colocar um ponto final antes de começar a próxima com letra maiúscula. Vamos ler um trecho de Alice no País das Maravilhas e entender melhor a função do ponto final. Está escrito assim. Na mesma hora Alice entrou sem pensar em como faria para sair. A toca do coelho dava diretamente em um túnel. Se prestarmos um pouco de atenção, vamos perceber que temos duas frases aqui. Na primeira frase Alice entrou em um buraco sem saber como sairia dele, enquanto que na segunda frase descobrimos que o buraco é a toca do coelho que dava no túnel. Como podemos perceber, o ponto final aparece para dividir a frase. Na verdade, ele finaliza em uma frase para que a outra comece. Já o ponto de interrogação é um pouco diferente do ponto final. O ponto de interrogação serve para interrogar, ou seja, serve para fazer perguntas. A gente precisa usar esse sinal sempre que quisermos fazer uma pergunta. Vamos ler junto outro trecho para entendermos a importância do ponto de interrogação e como ele fica no som da voz, na nossa entonação. O trecho está assim. E para que serve um livro, sem figuras nem diálogos? Perceberam? Neste exemplo, a personagem Alice está fazendo uma pergunta para si própria. Sempre que a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, também como seu nome diz, serve para exclamar. O ponto de exclamação consegue nos ajudar a expressar sentimentos e emoções, como a preocupação, o medo ou a alegria. Sempre que a gente perceber que há um ponto de exclamação no texto, é porque, provavelmente, existe algum personagem demonstrando alguma emoção. Um susto que alguém levou, um grito que alguém deu, por exemplo. No trecho que trouxe para a gente ler, podemos perceber que o coelho está muito preocupado. Ele diz assim, A personagem está preocupada e demonstrando bastante emoção. Está com medo de se atrasar. Por isso as exclamações. Uma coisa importante sobre o ponto de exclamação é que, por ele conseguir demonstrar sentimentos e emoções, geralmente aparece a fala das personagens. Dificilmente veremos pontos de exclamação em um jornal ou em notícias mais sérias, por exemplo. Os dois pontos e o travessão são bem parecidos. Isso porque os dois servem para abrir diálogos e esclarecer ideias. Vamos ler mais um trecho de Alice e, logo em seguida, a gente tenta entender melhor a função dos dois sinais. É escrito assim, Logo ela começou dizendo, Eu queria saber se posso cair direto através da Terra. Perceberam que os dois pontos estão aparecendo para anunciar um diálogo? O narrador disse, e logo ela começou dizendo, E daí colocamos os dois pontos, pois o que virá em seguida é a fala da personagem. Entenderam? Neste exemplo, o dois pontos aparece justamente para anunciar uma fala. Ele faz uma citação. Já em outro exemplo que eu trouxe, a gente pode ver como o travessão funciona. É parecido com o dois pontos. Também serve para indicar a fala de um personagem. A diferença do travessão é que ele indica um discurso direto e não faz uma citação. Isso quer dizer que o travessão anuncia o que um personagem vai falar naquele exato momento. Às vezes, até mesmo conversando com outro personagem, criando um diálogo. Vamos para mais um exemplo para tentarmos entender melhor a função do travessão. O teste que eu separei está assim. Quem é você? Disse a lagarta. No momento eu não sei, senhora. Respondeu Alice. Viram? Neste caso, precisamos usar o travessão ao invés dos dois pontos, pois é o travessão que indica o discurso direto. Bom, vamos relembrar então o que a gente viu neste vídeo. A gente aprendeu sobre as pontuações e a importância que elas têm em um texto. Nesta aula, nós conhecemos o ponto final, que serve para finalizar uma frase. Conhecemos o ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas. O ponto de exclamação, que expressa emoções e sentimentos. Aprendemos também a função dos dois pontos e do travessão e vimos que, por mais que parecidos, eles são diferentes. Aprendemos que os dois pontos se usam em citações, quando precisamos abrir uma fala de um personagem. Enquanto que o travessão aparece em discursos diretos, ou seja, em diálogos, em conversas entre personagens. Você que leu junto estes trechinhos de Alice comigo? Já conhecia a história? Tente ficar atento aos sinais de pontuação sempre que lê ou escrever algo. De agora em diante, tente prestar mais atenção na entonação das vozes, sempre que conversar com alguém. Bom, a aula termina aqui e eu vou ficando por aqui também. Espero que tenha gostado do conteúdo e que agora esteja mais claro para você como utilizar os sinais de pontuação. Bons estudos e até a próxima! Música